É o chefe, é o chefe A ostentação é pra quem pode, não pra quem quer Vem bebe-se embora, é o chefe, mané Quando a dor chega na balada, sempre chama a atenção Pelas roupas que ele veste, a doçura do cordão Deixa os parceiros a pampa, sempre com muita fartura O uísque com o Red Bull, a mais perfeita mistura Trata todos com respeito, isso já é de costume As novinhas ficam loucas, com o cheiro do seu perfume Gosta de ostentação, e não vem problema algum A novinha fica louca pra andar na R1 De patrocina ousadia, as cachorras se derrete É o chefe, é o chefe Considerado e respeitado, com ele ninguém se mete É o chefe, é o chefe De patrocina ousadia, as cachorras se derrete É o chefe, é o chefe Considerado e respeitado, com ele ninguém se mete É o chefe, é o chefe Quando a dor chega na balada, sempre chama a atenção Pelas roupas que ele veste, a doçura do cordão Deixa os parceiros a pampa, sempre com muita fartura O uísque com o Red Bull, a mais perfeita mistura Trata todos com respeito, isso já é de costume As novinhas ficam loucas, com o cheiro do seu perfume Gosta de ostentação, e não vem problema algum A novinha fica louca pra andar na R1 Pá torcina ousadia, as cachorras se derrete É o chefe, é o chefe Considerado e respeitado, com ele ninguém se mete É o chefe, é o chefe De patrocina ousadia, as cachorras se derrete É o chefe, é o chefe Considerado e respeitado, com ele ninguém se mete É o chefe, é o chefe Vem pro vice-bola É o chefe